O Partido Democrata norte-americano conseguiu uma pequena vitória perante Donald Trump, ao vencer a primeira volta das eleições antecipadas para o lugar do Estado da Geórgia, na Casa dos Representantes, a Câmara Baixa do Congresso dos Estados Unidos. Com 48% dos votos, John Ossoff, de 30 anos, ficou à beira da vitória numa eleição com 18 candidatos. Mas após o escrutínio, o democrata ficou a saber que terá ainda de enfrentar uma segunda volta, prevista para 20 de junho, diante da republicana Karen Handel. Segundo a mais votada com apenas 20% dos votos, Karen Handel está ainda assim otimista para o frente-a-frente num Estado dominado pelos republicanos na Casa dos Representantes, desde os anos 70. Pelo Twitter, o presidente Trump mostrou-se feliz, porque apesar do muito dinheiro externo, das falsas notícias e dos 11 candidatos republicanos, o partido venceu com a passagem à segunda volta na Geórgia. Contudo, este pode ser um mau sinal para Trump, porque a ascensão dos democratas num Estado tradicionalmente republicano pode significar a queda de popularidade do novo presidente dos Estados Unidos.